Começa agora o programa Bolsonaro Presidente, pelo bem do Brasil. Era uma vez um governo de esquerda que gostava de dizer que cuidava dos que mais precisavam. Quando eles tinham fome, davam um peixe. Assim, essas pessoas ficavam dependentes desse governo que podia manipulá-las como queria. Até que veio um governo de direita, que além de dar o peixe, também ensinou as pessoas a pescarem. Assim, se tornaram homens e mulheres livres. Moral da história? Dê ao homem um peixe, ele se alimentará por um dia. Ensine um homem a pescar, ele se alimentará por toda a vida. Quem aí sabe a diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar, hein? Se você me der o peixe, eu vou comer uma vez. Se você me ensinar a pescar, eu vou comer direto. Se eu precisar comer de novo, tiver vontade de comer, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar alguém me dar? Se você me ensinar a pescar, eu vou pescar e vou comer. Vai, é isso aí. Ensinar a pescar é levar água para o sertão nordestino, estimulando a agricultura e desenvolvendo a região. É criar o Brasil para Elas, um programa que apoia e incentiva a mulher empreendedora. É gerar mais oportunidades de negócios para micro e pequenos empreendedores. Você sabia que em 2010 você levava em média quatro meses para abrir uma empresa? E hoje você leva um dia. Por que isso? Porque nós desburocratizamos. É um governo que dá certo, que trabalha e ajuda aqueles que querem realmente produzir no Brasil. Trabalhamos para conter a inflação. Estamos tendo sucesso. Deveremos ter, pelo segundo mês consecutivo, deflação do Brasil. Ou seja, inflação negativa. Todo mundo ganha com isso. Depois de uma crise mundial gerada por uma guerra e uma pandemia, o Brasil está voltando a crescer. A gente está enfrentando os desafios de cabeça erguida. E o povo brasileiro sabe que a melhor esperança é aquela que vem da verdade, vem da honestidade, vem do que é certo. Bolsonaro presidente, pelo bem do Brasil.